Estou aqui em um parque de revés aqui, vou dar uma volta com o meu cachorrinho, esse é o Bruce. Vamos dar uma chance de aproximadamente 10 anos. Era essa do meu irmão do primeiro casamento, ele separou, uma das partes dele foi o cachorro. Ele não quis mais e deixou lá em casa depois, apesar que hoje ele mora em apartamento. Ele é um cachorrinho bem legal, quem gosta de cachorro, é um cachorro fácil de ensinar. Estou aqui no parque, eu solto a coleira e fica sempre bem próximo de mim. Eu vou sentar daqui a pouco, ele vem e senta do lado. Bem, geralmente acontece isso. Vou sentar. Nossa senhora. Nossa senhora deixou essa! Olha isso aí! Ai, um garoto. Dá um lambeijo aí. Deixa eu pegar o som. Deixa eu pegar o som.